É a Luê Oi A vez você me traiu, você sabe que eu sei Eu jurei que era o fim, e depois que eu jurei Olha pra mim, não aprendo não, eu sou assim Lá no fundo eu sei sempre igual, esse fogo é meu natural Olha, eu já começo a querer, perfeito, esqueci, esqueci Não vou, não vai me ar, vai trair aqui Meu Deus, ai, eu não existo Não vai me ar, eu de novo aqui Meu Deus, ai, porque eu existo Eu que fiquei sozinha Eu que essa dor é minha Porque eu não furei você Não vai me ar, eu não sei porquê Meu Deus, eu tô longe de você Eu sofri como um cão, quando tudo acabou Eu chorei com você, o meu prato se for Será que eu vou aprender que veja que eu não sou? Claro, eu não sou sempre igual Esse fogo é meu natural Não vou, não vai me ar, eu já começo a querer Fala, mas tudo eu já vou me perder Não vou, não vou, não vai me ar, eu já começo a querer Olha, eu aqui Meu Deus, ai, eu não existo Não vai me ar, eu de novo aqui Meu Deus, ai, porque eu existo? Eu que fiquei sozinha Eu e essa dor é minha Porque eu não furei você Não vai me ar, eu não sei porquê Meu Deus, eu tô longe de você É, eu tô sonhando, doutor Você não está aqui de verdade, está? Você quer que eu te dê um beliscão? Então vem que eu sou uma boba pra cima de mim Mas você não falava assim Que porra que você tá fazendo aqui? Aliás, o que que você fez? Eu estou fazendo aqui Ah, eu tava limpa a boca dos caras Calma, calma, calma Não, não, é, é, tem uma coisa estranha Eu tô espantada, eu tô completamente espantada De ver vocês aqui Bom, eu vim fazer uma matéria de uma revista Eu vim de férias E eu vim dar uma passadinha Só pra dar um alô Puxa vida Mas que pena Não temos quartos, vale Sabe como é, né? É a época do ano tudo lotado Nós já temos reserva E a gente pode dividir o quarto Se tiver tudo lotado mesmo Mas não é um bom momento Por que não? Porque uma das moças aqui da ilha vai se casar amanhã E eu não tenho pessoal pra cuidar de vocês Vocês ficarão muito melhores vedados lá na cidade Imagina, o Bill tá acostumado a sofrer pela arte E o Harry bate cabeça Ele é super desencarnado com tudo Como você sabe? E você? Eu? Eu vim ver a ilha Você sabe O que ela significa pra mim Olha, sabe que eu até gosto desse momento Hora da saudade Mas eu tenho uma montanha de coisas pra cuidar Fui! Olha, a idade fez dela uma mulher ainda mais bonita Ela ainda não cresce Pra mim ela continua sendo a mesma garota Chamada dona O olhar e eu começo a querer Só mais um e eu já vou me perder Oh, 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 oh Eu? Eu? Eu, o que eu fico aqui na Eu? Eu, o que eu já tô me perder O que eu? Eu, o no centro de você O que eu? O que eu?